Então tá, então hoje a gente começa esse último bloco do curso, que é essa parte de correções de estrutura fina e perfina do álcool hidrogênio, teoria de perturbação dependendo do tempo e partículas idênticas. Então esse bloco de estrutura fina e perfina, ele tem quatro aulas, é o bloco maior, e ele tem assim dois objetivos. O primeiro, que eu acho que é o mais importante, desculpa minha voz tá um pouco ruim, do ponto de vista da física, é a gente entender que o átomo hidrogênio é um bicho muito mais complicado do que aquilo que a gente resolveu na primeira semana de aula, que é resolver a equação de Schrodinger não relativística, né, para o átomo de hidrogênio. Então aqui, na aula de hoje, o que eu vou mostrar é o seguinte, eu vou falar um pouco sobre a equação de Dietz, equação relativística da mecânica quântica, escrever essa equação com o potencial 1 sobre R, potencial de Coulomb, e nós vamos tentar resolver essa equação, não de forma exata, mas de forma aproximada, nós vamos expandir os termos mais complicados em ordens de, onde a energia do elétron dividido por mc quadrado, que é a energia de repouso, é pequena. E a gente vai derivar uma série de correções que são conhecidas como termos de estrutura fina do átomo de hidrogênio. É uma conta complicada, é muito interessante, eu espero que eu consiga mostrar para vocês isso, é, não, isso aqui não está no COIN, esse tipo de demonstração, tem em outros lugares, mas não está no COIN, e depois a gente vai tentar entender a origem desses termos, de um ponto de vista um pouquinho mais heurístico. Aí nós vamos fazer a mesma, depois que a gente fizer tudo isso, na aula de quarta-feira, então a gente, com isso, a gente pensa que está resolvendo o hidrogênio de uma forma mais completa, a forma relativística, eu vou mostrar para vocês que não, que ainda não, ainda faltou um monte de coisa, e depois que a gente fizer essa segunda parte, a gente vai ver que ainda não está completo. Então o átomo hidrogênio é um sistema muito rico, tem muita física ali, nós vamos tentar pelo menos entender da onde vem, né, esse monte de correções, essas coisas todas que são observadas, então, no espectro de hidrogênio. Então o que eu quero fazer na aula de hoje? A aula de hoje vai ser quase um seminário, né, então eu vou passar por cima de vários detalhes, mas, como sempre, fiquem à vontade para interromper. eu vou falar sobre a equação de Dirac, escrever a equação de Dirac 4-nitrogênio e fazer umas expansões para chegar nas correções de estrutura fina. Na semana que vem, o que nós vamos fazer é usar a teoria de perturbação que nós já desenvolvemos, para tratar essas correções e ver que tipo de efeito isso tem nos níveis de energia. Então vamos lá. Então quem fez estrutura da matéria comigo, numa das últimas aulas eu falei um pouquinho sobre equação de Dirac, eu vou rever um pouquinho desse conceito aqui, para a gente conseguir depois entender como que isso aparece num potencial central do átomo de hidrogênio. Então vamos lá, como é que a gente pode deduzir, escrever a equação de Schroeder em uma forma bem simples. A gente faz o seguinte, a gente parte da conservação de energia não relativística, né, energia cinética mais energia potencial, e se você substituir o momento pelo operador menos IH cortado gradiente e a energia pelo operador IH cortado DDT, você vê que essa relação aqui se transforma diretamente na equação de Schroeder, ela é feita para ser compatível com conservação de energia. Então IH cortado DDT de Ψ, coloca aqui o menos IH cortado gradiente, dá menos H2 sobre 2m pela atuação de Ψ, mais Ψ, você chega na equação de Schroeder. Por que a gente não faz isso então para equação relativística? Essa relação entre energia, energia cinética e potencial é não relativística. E a gente conhece a relação relativística, pelo menos com a partícula livre, né? E2 igual a P2C2 mais M2C4. Então a gente pode fazer o mesmo procedimento e ver o que acontece. Então quando a gente faz isso, E ao quadrado, então como E é IH cortado DDT, fica menos H2D2DT2, o P novamente vira um Laplaciano, com o C2 aqui na frente, M2C4. E está aí uma equação que tem a invariância relativística meio embutida, né? Eu tenho uma derivada segunda no tempo, derivada segunda em x, y, z, então as coisas são compatíveis, né? É o mesmo tipo de derivada que aparece no tempo, aparece no espaço. E essa é uma candidata à equação relativística da mecânica quântica. Essa equação é chamada de equação de Klein-Gordon, para a partícula livre. E ela tem, é uma equação interessante, mas ela tem alguns, algumas peculiaridades que não a tornam uma boa equação para descrever o elétrico. Então só para a gente entender um pouquinho de onde que vem esse detalhe, né? Vamos deduzir a equação de continuidade para a equação de Klein-Gordon. A equação de continuidade é a equação que tem a ver com preservação de probabilidades, né? Então como é que a gente faz? A gente pega a equação, multiplica por psi conjugado, aí eu conjugo essa equação, você vê que sumiu i, né? Não tem mais i, porque o i vinha no i era cortado ddt. Agora como o etal quadrado sumiu também aquele i. Então a gente toma o complexo conjugado, só o psi vira psi estrela, multiplica por psi e subtrai uma da outra. Então quando a gente subtrai uma da outra, essa subtração aqui, a gente pode reescrever com um ddt dessa subtração, a gente coloca um ddt em evidência e a parte do mc quadrado, o m2c4 cancela e essa derivada segunda a gente também pode fatorar um gradiente na frente e escrever dessa forma. Lembra, a equação da continuidade é dρô dt igual a fluxo. Então a gente tem aqui um ddt de alguma coisa que seria uma densidade de probabilidade e o que está do outro lado seria um fluxo de probabilidade. Então essa é a equação de continuidade associada à equação de Klein-Gordon. E o que acontece é que o ρ, que aparece nessa densidade de probabilidade, a densidade de probabilidade de encontrar partícula num certo ponto de espaço, ela não é positiva, né? É uma coisa menos a outra. Ela pode ser negativa. Então você interpretar isso como uma probabilidade fica esquisito, porque prioridade negativa não existe. Então a interpretação disso aqui, dessa equação, seria que esse ρ não é na verdade a densidade de probabilidade, mas é a densidade de carga. Então você está representando uma partícula carregada, a carga pode ser positiva ou negativa, e esse ρ é a densidade de carga dessa partícula. E essa equação, então representaria uma partícula carregada e sem spin, porque o spin não tem spin aqui em lugar nenhum, spin desaparece. Então a equação de Klein-Gordon representa uma partícula carregada, mas sem spin, que é um exemplo disso, é o pion, que é uma partícula que tem carga e não tem spin. Mas ela não é uma equação para o elétron. Então muito bem, como que a gente pode construir uma equação relativística onde o spin acaba aparecendo? Então essa foi a ideia do Dirac. Ele vai tentar uma equação diferente que realmente descreve o elétron. Então vamos ver como é que ele fez isso. Então primeiro, ele insistiu em ter uma equação de primeira ordem no tempo, em vez de ter uma equação desse tipo, que é de segunda ordem no tempo. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que, por exemplo, a mecânica quântica usual, a equação de Schroeder aqui é de primeira ordem, e se a gente faz aquelas transformações que a gente fez, pega a equação, multiplica para o psi, estrela. Pega a equação conjugada, multiplica para o psi, subtrai uma da outra. Quando você subtrai uma da outra, esses caras se somam, porque tem um i aqui na frente. E aí você acaba gerando uma equação de continuidade que é mais bem comportada, o que faz o papel de densidade e probabilidade é o módulo de psi ao quadrado, que é o que a gente está acostumado com descrevendo uma quantidade positiva, então descrevendo a probabilidade. Então o que o Dirac falou é o seguinte, vamos tentar uma equação relativística, mas com essa cara aqui, ih cortado de psi dt igual a h psi, e a gente vai mudar a cara do operador Hamiltoniano para que essa equação tenha um caráter de invariância relativística. Então como é que é isso? O que é ter essa invariância relativística? Ora, por que a equação de Schroeder não é invariante relativística? Porque eu tenho aqui um ddt e o operador h tem um p2, que é um laplaciano. Então tem uma derivada primeira no tempo e uma derivada segunda nas posições. Isso não bate. O txyz tem que aparecer sempre no mesmo pé de igualdade para que você possa fazer transformações de Lorentz e a coisa funcionar. Então ele falou, se aqui é uma derivada primeira no tempo, aqui tem que ser uma derivada primeira na posição também. Então h não pode ser quadrático no momento, mas tem que ser linear nos momentos. Então ele propôs uma coisa assim, um alfa-x-px, alfa-y-py, alfa-z-pz, um alfa-scalar-p, então uma coisa linear nos momentos. Para que isso tenha dimensão de energia, a gente coloca um c aqui na frente, porque c vezes p tem dimensão de energia, então esses alfas seriam constantes adimensionais, mais um termo que não precisa ter momento nenhum, termo independente de momento e do tempo, uma constante. A gente coloca aqui um mc2 para que tenha novamente dimensão de energia, então alfa e beta são coisas adimensionais. E a pergunta é, será que essa equação faz sentido? Será que IH cortado dpsi dt igual a hpsi com esse tipo de Hamiltoniana pode ser uma equação boa? Então como é que a gente faz isso? A gente tenta determinar esses coeficientes alfa e beta de forma que essa equação seja compatível com a noção de energia relativística, que E2 para partícula livre é P2C2 mais M2C4. Então qual que é a ideia? Pega essa equação aqui e eleve ela ao quadrado, aplica IH cortado dpt à esquerda, então IH cortado fica menos H2 d2 dt2, como IH cortado dpt é igual a hpsi, você pode dizer que isso aqui é H2 psi, que você toma o quadrado da equação de Dirac, então o H ao quadrado, você vê, é aquela Hamiltoniana que ele propôs, vezes ela mesma, tem que tomar cuidado aqui com as comutações, e o que a gente quer é que isso seja energia relativística, esse produto todo tem que dar P2C2 mais M2C4, que é o que estava lá na equação tentativa original de Klein-Bord. Então é uma equação de primeira ordem, mas quando a gente toma o quadrado, ela recupera a noção de energia relativística que a gente precisa. Então a coisa, será que a gente consegue fazer isso igual a isso e determinar as coeficientes? Então olha só, quando a gente abre essa equação, deixa eu rabiscar um pouquinho aqui, só para a gente ver que tipo de equação a gente está tratando aqui. O que eu quero fazer é assim, esse produto aqui, ele é um negócio complicado, ele é C-α-X-PX mais C-α-Y-PY mais C-α-Z-PZ mais β-MC2, vezes tudo isso de novo, C-α-X-PX, C-α-Y-PY, C-α-Z-PZ mais β-MC2, e a gente quer que todo esse processo, você tem 4 vezes 4, são 16 termos, esses 16 termos se reduzam a esses dois que estão aqui. Então como isso é possível? Nossa, vamos olhar para esse aqui, P2C2. P2 é isso aqui. Certo? Então, olha, esse cara aqui, com esse daqui, dá C2, α-X2, PX2. Esse com esse, dá C2, α-Y2, PY2. Esse com esse, dá C2, α-Z2, PZ2. Finalmente, estou fazendo só os produtos diretos, né? Esse agora, com esse, tá, β2, M2, C4. Então, você vê, se eu fizer α-X2 igual a 1, α-Y2 igual a 1, α-Z2 igual a 1, e β2 igual a 1, eu tenho o que preciso aqui. Que é essas condições aqui em cima. No entanto, eu tenho que ainda garantir que todos os produtos cruzados sejam nulos. Então, por exemplo, esse cara aqui, α-XPX, quando eu vou multiplicar por esse aqui, α-YPY, essas coisas todas têm que se anular. Porque não tem termo cruzado aqui, só tem os termos de quadrado direto na relação de energia. Então, eu tenho uma série de condições adicionais para que essa igualdade se verifique. Então, vamos escrever uma delas. Quais são os termos que eu tenho em PX vezes PY? Vou escrever aqui em cima. Eu tenho C, α-X, α-Y, PX, PY, certo? Que é esse daqui com esse. E aí eu tenho esse daqui com esse. também é um termo de PX, PY. Só que ele é C, α-Y, α-X, PY, PX. Esses são os dois termos que envolvem o produto PX, PY. PX e PY comuta, né? Mas esses alfas aqui eu não tenho certeza. Então, eu vou exigir que α-X, α-Y, mais α-Y, α-X, seja igual a zero. A gente põe aqui PX, PY em evidência. Mais α-Y, α-X. Esse termo tem que se anular. Então, essas são essas condições que estão aqui. α-X com α-Y com α-X, α-X, α-Z com α-Z, α-Y, tem que ser igual a zero. A mesma coisa com os termos cruzados com β. Tudo isso tem que ser zero, enquanto tudo isso aqui tem que ser U. Essa é a condição para que eu tenha essa igualdade desse produto com esse. E, obviamente, isso aqui não dá para ser satisfeito se α-X, α-Y, α-Z e β forem números. Porque, como o quadrado é 1, eles podem ser mais 1 ou menos 1. E aí não dá para satisfazer essas condições aqui. Então, o que o Dirac percebeu é que, na verdade, existem soluções para esses caras se eles forem matrizes. E as menores matrizes que satisfazem essas condições são matrizes 4 por 4. Matrizes 2 por 2 não dá certo, 3 por 3 não dá certo, tem que ser de 4 por 4 e em diante. E aqui tem, por exemplo, uma escolha possível dessas matrizes que satisfazem essas condições. O quadrado de todas elas é igual a 1 e elas satisfazem essas relações de antipomutação, que a gente chama, que tem um sinal de mais aqui, entre qualquer par dessas matrizes. Então, você vê que essa tentativa do Dirac, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui que eu perdi. Não, essa ideia do Dirac é realmente uma coisa muito ousada, muito fora do convencional, que ele realmente tentou uma solução totalmente diferente. Quando você cai nesse conjunto de restrições, você fala, acabou, não tem jeito. Então, a maioria das pessoas chutarem o balde aqui desistiria, mas não. isso, exatamente. Você vê que o que acontece aqui, se você olhar para essas matrizes aqui, elas são em bloquinhos, dá para dividir em bloquinhos dois por dois, e esses bloquinhos são matrizes de Pauli. Então, isso aqui é um sigma Z, isso aqui é um sigma Y, isso aqui é um sigma X. Então, você pode escrever essas matrizes em termos de blocos dois por dois, e está aqui as matrizes de Pauli. Então, você imediatamente percebe que isso tem a ver com o spin. Então, como é que ele chegou a nossa matriz? Eu não sei. Ele meio que, acho que, intuiu alguma coisa sobre os spins, foi tentando. Essas soluções que estão aqui não são únicas. Existem outros conjuntos de quatro matrizes que também satisfazem as mesmas condições. Isso aqui é um conjunto possível, elas são conhecidas como matrizes de Dirac. Existe uma outra versão disso aqui, que são as chamadas matrizes gama, que é multiplicar cada uma delas pela beta. Então, beta ao quadrado, isso aqui vira identidade, beta alfa X, se chama de gama X, beta alfa E, são gama I, são beta alfa Z, e são matrizes que também satisfazem as equações. E a consequência imediata disso é que a sua equação agora, o seu Hamiltoniano, vira um Hamiltoniano de quatro componentes. Então, lembra que a gente viu spinores, que é a partícula com spin, que tem duas componentes, e os operadores viram matrizinhas. Aqui também vira matriz, mas as coisas têm quatro componentes, e não duas. Então, esse vetor, agora a função de onda, vai ser um caro que tem quatro componentes, e a gente vai interpretar depois as duas componentes de cima como sendo uma partícula, spin para cima, spin para baixo, que é o spinor que a gente viu anteriormente, e as componentes de baixo são a antipartícula correspondente, spin para cima, spin para baixo. Então, isso aqui tem o elétron e o pósitron, com spin para cima e spin para baixo, numa mesma função de onda. Então, quer dizer, existe uma partícula que você pode medi-la e encontrar um elétron com spin para cima, ou encontrar um pósitron com spin para baixo. São diferentes probabilidades de medir o mesmo objeto em diferentes estados. então o spin agora é um estado, mas também o fato de ela ser uma partícula ou uma antipartícula também é um estado. Então, você vê que a coisa fica bem interessante e o Dirac, vou escrever já, ele vai prever a existência do pósitron, com a equação dele. Então, foi um dos grandes trunfos teóricos da física, prever uma partícula através da teoria, e essa partícula é encontrada anos mais tarde. O Dirac não sabia o que seria essa outra partícula aqui, ele pensou que seria o próton, mas ele viu que não dava para ser, porque tinha que ter a mesma massa. Então, ele sugeriu que deveria existir uma outra partícula associada ao elétron, que é o pósito. Enfim, vamos ver, então, como é que fica a equação, como ficou a Hamiltoniana, a equação de Dirac? Olha só, a equação de Dirac, então, é essa daqui, IH cortado dps dt igual a hpsi. Então, cada um desses caras aqui, agora, é uma matriz 4x4, então, eu vou ter αx escalar px, αy escalar py, etc. E a gente pode colocar tudo isso na forma matricial explícita. E é isso aqui, então, está aqui a equação, eu passei tudo para o mesmo lado, IH cortado ddt, IH cortado c, então, o px, é menos IH cortado ddx, py, pz, eu só passei para o mesmo lado, então, torcou o sinal, e o termo constante está aqui. Então, se você põe matrizes aqui, então, o iddt está multiplicado pela identidade, então, ele aparece na diagonal de todos os termos aqui. O αx, lembra da matriz αx, ela está aqui, é 1 na diagonal oposta, então, está aqui, IH cortado c, αx, 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 desculpa, ddx, ddx, e assim por diante. Então, o ddz aparece aqui e aqui, o ddz está associado com a sigma z, então, 1 e menos 1, 1 e menos 1, e o ddy está associado com a sigma y, então, fica aqui, fica aqui. Então, esse que é o lance, então, o problema todo é achar os altos valores, é diagonalizar essa matriz e dar para fazer em alguns casos. então, eu vou fazer, vamos resolver isso aqui, então, você vê que toda essa formulação é uma formulação ainda para a partícula livre, não tem potencial ainda, a gente vai colocar o potencial daqui a pouco. Então, vamos resolver isso aqui para a partícula livre, vamos tentar resolver essa equação e ver o que acontece. para a partícula livre, a gente sabe que a solução não relativística seria um E, a I, K, R, a solução livre, da equação livre, e a parte temporal, E, a menos I, a T sobre H cortado. Então, nós vamos tentar aqui uma solução parecida, eu vou dizer que toda a dependência em R, em T, eu vou manter da forma que a gente já conhece, só que isso é um espinor, então, eu vou multiplicar isso aqui por um vetor de quatro componentes, um, dois, três, quatro, e esses caras aqui devem ser constantes, se eu já tirei a dependência temporal e espacial aqui para fora. Então, é uma tentativa, vou tentar essa solução e ver se funciona. Então, você vê, por exemplo, quando eu substituir esse cara aqui, eu vou ter que fazer, você vê, isso aqui é uma equação matricial, eu tenho que pegar essa primeira linha e aplicar nessa primeira coluna e igualar a zero. Segunda linha, multiplica, iguala a zero, assim por diante. Então, eu vou fazer ddt do Ψ1, zero vezes Ψ2, ddz do Ψ3, e aí o Ψ4, eu vou fazer essa combinação aqui de ddx e ddy, e assim por diante. Então, vamos ver aqui. Então, está aqui, eu vou substituir esse cara aqui naquela equação. Então, o que acontece é que todas aquelas derivadas, deixa eu fazer uma conta só para a gente entender de onde vem isso aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, esse último termo aqui, vamos fazer essa primeira linha, eu vou aplicar essa linha nesse vetor Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4. Então, eu vou ter IH cortado ddt menos mc2, deixa eu sair aqui desse modo para desenhar, ddt menos mc2, a primeira linha da matriz, zero, IH cortado c ddz, e aqui IH cortado c ddx, ddt mais h cortado c ddy, essa primeira linha, eu vou multiplicar então, vou aplicar esses operadores nesse cara aqui. Então, quando eu fizer ddt disso aqui, o que vai acontecer? Eu faço IH cortado, T, D, T. Então, cai um menos I sobre H cortado, E. Menos I com I dá 1, o seu H cortado cancela, cai um E. Então, esse cara aqui é substituído por E. Isso aqui é uma constante. Fica aqui. Zero, não faz nada. Zero continua zero. Agora, eu faço IH cortado, C, D, D, Z. Então, olha só. Esse cara aqui é I, KX, X, mais KY, Y, mais KZ, Z. Então, quando eu derivo em relação a Z, cai um I, KZ. I com I dá menos 1. H cortado, KZ, e aparece um C aqui na frente. Certo? Porque esses 1, 2, T, são constantes. O T e R só aparecem aqui. E aqui é a mesma coisa. Eu derivo em relação a X, cai um KX. Derivo em relação a Y, cai um I, KY. Então, aquela linha da matriz que tinha os operadores, eu aplico os operadores na parte espacial e temporal e aí são substituídos, então, por esses números. Então, é isso que é isso que está aqui, ó. E menos MC2, zero. O que é esse menos CPZ que eu escrevi ali? Esse K aqui, H cortado, KZ. Então, eu estou chamando de PZ. Então, eu tenho menos CPZ, que está aqui. E, finalmente, esse último termo. Deixa eu ver como é que eu escrevi. Menos CP menos. Então, olha só, esse cara todo aqui, eu ponho um menos C em evidência. KX vezes H cortado é PX. Eu pus um menos, então fica um menos, sobra um I. H cortado, KY é PY. E PX menos IPY, eu estou chamando de P menos, que é esse cara que está aqui. Então, cada linha daquela, eu substituo as derivadas, eu atuo com as derivadas e caem as constantes. Então, sobra essa matriz agora de constantes, aplicada no vetor U. Como eu já apliquei todas as derivadas, eu posso sumir com essa exponencial. E a condição que eu tenho que fazer é só fazer essa daqui. Isso aqui é aplicado em U igual a zero. Então, isso aqui só tem solução. Eu quero achar os U's, né? Será que existem o 1, o 2, o 3, o 4, tal que isso seja verdade? Então, como isso aqui é um sistema linear, ele só tem solução não trivial se o determinante de A for igual a zero. Então, a gente tem que impor que o determinante de A é igual a zero. E quando a gente faz isso, o determinante de A, olha o que que dá. E2 menos P2C2 menos M2C4. Então, para que isso seja zero, as energias têm que ser iguais a mais ou menos raiz de P2C2 mais M2C4. Então, as exponenciais somem porque, você vê, quando eu apliquei tudo, todos os operadores nas exponenciais, ela, em princípio, está aqui do lado ainda, né? Eu posso deixar elas multiplicando aqui, se eu quiser, né? E, menos IET, só agora é cortado, mais IK escalar. Ela está aqui, eu apliquei, mas ela continua aqui. Mas como isso tudo tem que ser zero, eu posso dizer que quem tem que ser zero, como a exponencial não vai ser zero, né? Isso tem que valer para todo R e para todo T. Então, quem tem que ser zero é a matriz aplicada no vetorzinho. Já não tem mais operador, então eu posso sumir com esse cara, né? E é bacana, né? Porque a condição de determinante zero é justamente a condição que a energia tem a relação correta entre energia cinética, né? P2C2 e o valor total de E. A matriz é 4 por 4, então tem quatro autovalores. Então, cada um desses caras aqui é duplamente degenerado. Então, tem dois valores com energia positiva e dois valores com energia negativa. A gente pode calcular os autovetores, eu não vou fazer aqui, é uma conta chata. Então, por exemplo, para essa energia positiva, tem esses dois autovetores. E para a energia negativa, tem esses outros dois autovetores. Eles são todos ortogonais. E o que eles representam, né? Então, primeiro, eles são ortogonais. Se a gente fizer o limite não relativístico, você vê que esses caras que estão aqui, né? Eu estou definindo esse Epsilon mais aqui. Ele é a energia mais M2C2. Então, se o M2C2 é grande, esses termos aqui de 1 sobre Epsilon mais são pequenos. A gente pode desprezar. E esses vetores ficam 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, no limite não relativístico, eles assumem essa forma aqui. Outra propriedade importante é que é uma questão de interpretação, né? Que essas soluções V1, V2 representam elétrons, com spin para cima e spin para baixo, já vou falar sobre isso. E as soluções de energia negativa representam as antipartículas do elétron, que são os pósitos. Então, isso foi uma interpretação que se mostrou correta depois. E esses pósitos, então, foram detectados mais para frente. Então, a equação relativística, ela é bem mais complicada, né? Então, é uma equação matricial. A gente já esperava, então, o spin vai aparecer naturalmente nessa equação. A gente vai ver como é que a gente mede o spin desses estados. Mas que também aparece de quebra a existência de antipartículas. Então, muito bem. Isso aqui é super legal. Tem muito detalhes aqui que eu estou pulando. Mas o que eu queria nessa aula é ir um pouco além e colocar um potencial central agora nessa Hamiltoniana. porque o interesse aqui é... Será que a gente consegue resolver o átomo de hidrogênio agora nessa formulação relativística? Então, se a gente colocar agora um potencial V de R aqui na Hamiltoniana, que é o menos E quadrado sobre R, será que a gente consegue resolver, consegue ir um pouco além e tratar o hidrogênio de forma relativística? Então, é isso que eu vou fazer nesse último pedaço da aula. Então, a gente pode representar... A gente pode continuar representando esses caras como cats, né? Os estados, esses estados da partícula... Você lembra, vamos pensar aqui no que a gente fez na prova, né? A gente tinha um... Deixa eu... Quando você tinha só uma partícula com spin, a gente falava, olha, vamos considerar um cat, agora, que é uma combinação arbitrária, né? De um estado... Pesos, né? Psi mais de R. Então, deixa eu escrever aqui, eu já interpreto aqui. Mais, psi menos... Então, agora, para a gente descrever uma partícula com spin, eu preciso não só dizer qual que é a probabilidade dela estar em R, mas eu preciso dizer se o spin está para cima ou para baixo. Então, o meu espaço de cats agora mora num espaço maior, que é o espaço produto, né? De posição e spin. Então, eu tenho... Mas isso eu posso pensar como um cat também. Isso aqui é um cat que eu estou expandindo na base de posição com spin para cima e posição com spin para baixo. Então, isso aqui seria algo como soma sobre Epsilon, integral de psi Epsilon de L, L vetor Epsilon. Então, é a base produto, mas isso é um cat, né? Um cat num espaço estendido desse tipo. Aqui eu posso pensar a mesma coisa, né? Eu tenho que adicionar uma componente a mais, que é se isso aqui é um elétron ou um pósito. Então, eu posso falar agora em relatividade, na mecânica relativística, os meus estados de base vão ser um produto direto da posição com, vou chamar assim, partícula com spin Epsilon, mais... Deixa eu ver como é que a gente descreve isso aqui de um jeito... Deixa eu colocar aqui um segundo índice, vou chamar isso aqui de... Sei lá... Mi. Então, quem que é esse cara? Então, Mi igual a um partícula, sei lá, Mi igual a... Põe um exemplo, né? Mi igual a dois é a antipartícula, Epsilon igual a mais um. Epsilon igual a menos um, Epsilon igual a menos um. 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 Então, eu tenho quatro tipos de vetores aqui, né? Eu tenho o R1 mais, R1 menos, representando partículas, R2 mais, R2 menos, representando a antipartícula. Então, o espaço aumenta de tamanho. Então, você tem uma base maior, mas ainda dá para pensar em quêtes, né? Numa coisa abstrata nesse espaço. Muito bem. Então, vamos lá. Então, como é que a gente... Então, vamos para o hidrogênio. Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer para o hidrogênio. Então, está aqui a Hamiltoniana. Eu vou adicionar, então, um termo de potencial. E eu vou depois particularizar para o caso do potencial central menos E2 sobre R. Então, primeira pergunta. Imagina que eu coloco esse potencial e resolvo o problema de alto valores dessa Hamiltoniana de Dirac nesse potencial central 1 sobre R. Isso aqui é o átomo de hidrogênio? Eu estou fazendo, de fato, o átomo de hidrogênio quando eu faço isso? Porque nós vamos fazer isso... Muitos livros colocam isso como sendo a solução relativística do átomo de hidrogênio. E, na verdade, não é. O que a gente está fazendo quando a gente faz isso é resolver o problema de uma partícula com spin meio no potencial central 1 sobre R. O átomo de hidrogênio é uma coisa muito mais complicada do que isso. O átomo de hidrogênio tem um elétron, tem um próton e o que mais se aproxima dessa equação que a gente está escrevendo é a equação que descreve o centro de massa desse sistema desprezando o spin do próton. Certo? Porque não tem próton aqui. Isso aqui é uma partícula no potencial central. Então, isso aqui se aproxima do que é um átomo de hidrogênio, mas ainda não é. Porque o próton aqui está sendo totalmente ignorado. É uma partícula de spin meio no potencial central. e na aula de quarta-feira eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas se você pega o problema relativístico de duas partículas e você tenta fazer aquela separação de coordenadas relativas e do centro de massa, você vê que não funciona. Não existe o conceito de centro de massa em relatividade. não existe nenhum quadro e vetor relativístico cuja componente espacial seja a coordenada do centro de massa. Então, o problema de dois corpos em relatividade é um problema mais sutil. Mas eu vou comentar um pouquinho sobre isso depois. Então, vamos lá. Então, a gente está pensando num elétron, partícula de spin meio, num potencial central. e isso é próximo do que seria o átomo hidrogênio. Nós vamos definir um operador de spin nesse espaço ampliado. Você vê, o nosso operador de spin para um elétron é o H cortado sobre dois sigma, são as matrizes de Pauli, o SX, SY, SZ são matrizes dois por dois. Aqui a gente vai simplesmente estender esse conceito para as outras duas dimensões. Então, a gente vai medir o spin das componentes de cima ou das componentes de baixo daquele spinor de quatro componentes. Então, essa matrizona aqui, sigma, sigma, zero, zero, eu vou chamar de um sigma maiúsculo. E é o operador de spin nesse espaço estendido. muito bem. Está aqui as matrizes de Dirac. É alfa X, alfa Y, SZ, escrito em blocos dois por dois. Isso. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa interessante que a gente observa aqui. Então, está aqui a minha Newtoniana, no potencial VDR, e eu vou me falar a seguinte pergunta. Na mecânica não relativística, o H comuta com L2 e com LZ. Então, a gente tem aquela base com os harmônicos esféricos, etc. Será que aqui o H comuta com o momento angular também? Então, a resposta é não. Então, se a gente calcular, por exemplo, o comutador de LX com H, você vê L, o H está aqui. Então, isso aqui é um VDR, VDR comuta com LX, LX só tem derivadas angulares, isso aqui é uma constante também comuta. A parte complicada é esse alfa escalar P. Então, vamos escrever explicitamente. LX, YPZ menos EPY, o C está aqui na frente, alfa escalar P, alfa X, PX, alfa S, PX, alfa Z, PZ. Então, vamos ver termo a termo o que acontece aqui. Primeiro termo de PX. PX comuta com PY, comuta com Z, PX com PZ, PX com Y, comuta com todo mundo. Então, isso aqui não faz nada. PY já é mais complicado, porque PY não comuta com Y, certo? Então, PY comuta com PY, PY comuta com Z, PY comuta com PZ, mas PY com Y não comuta. Então, vai ter um termo do comutador aqui, Y com PY, que é IH cortado. Então, vai sobrar um IH cortado, alfa Y, Y vezes C. Esse termo aqui. Um IH cortado, que é o sinal de mais, o C, alfa Y, que está aqui, vezes o PZ. Então, esse termo sobra aqui. Esse cara aqui, o PZ, também não comuta com Z. Então, tem um termo de comutador que sobra aqui também. Z com PZ é IH cortado, com esse menos, vai ficar mais IH cortado. Onde é que está? Então, vai ter um termo em alfa Z, PY e IH cortado C. Então, sobram esses dois termos. Deixa eu só ver os sinais aqui. Um sinal é positivo e o outro sinal é negativo. Está certo? Então, você vê que o H não comuta com a NG. Sobra um negócio aqui. Se você fizer agora o comutador de SX com H, vamos pensar, então, o momento angular não comuta. Vamos pensar no operador de spin agora. Vamos pegar a companhia de X do spin. Então, esse H cortado sobre 2, aquela matéria sigma X, que eu tenho que calcular esse comutador também. Esse comutador é mais chato, de SX com H. É uma outra hora que a gente faz como exercício. Mas, se a gente calcular isso aqui com cuidado, a gente vê que dá exatamente menos o comutador anterior. De forma que, se a gente somar os dois, dá zero. Então, LX não comuta com H, SX não comuta com H, mas L mais S comuta com H. Então, em relatividade, quem comuta com H, Hamiltoniano, não é nem o momento angular, nem o spin. É a soma. É o operador J total, L mais S. E esse é o cara que comuta com H, Hamiltoniano relativíssimo. Então, o operador de spin total começa a ter um papel de momento angular total, começa a ter um papel importante, porque é ele o cara que comuta com H, Hamiltoniano. Muito bem. Então, vamos... Deixa eu ampliar aqui. Então, vamos ver o que eu quero fazer com isso tudo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar, eu vou escrever, então, novamente aquela equação de uma partícula, um potencial central, e em vez de resolver essa equação de forma exata, eu vou considerar o limite não relativíssimo. vou tentar reobter a partir daqui a equação de Schrodinger normal com correções relativísticas. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, está aqui meu spinor, quatro componentes. A gente sabe que esses dois caras de cima representam uma partícula, e esses dois de baixo é uma antipartícula. Então, eu vou usar a notação de spinor dois por dois que a gente tinha antes. então, eu vou chamar de Ψ1 esses dois caras, elétron que é spin para cima e spin para baixo, e Ψ2 o pósitron que é spin para cima e spin para baixo. Vou usar tudo dos bloquinhos dois por dois. Então, como que fica a equação de Dirac? A equação de Dirac agora, então, vamos voltar lá para trás, né? Deixa eu escrever a equação, essa equação aqui com detalhe para a gente ver o ponto de partida. então, olha só o H é C alfa escala P mais beta e MC2 mais o potencial. as matrizes alfas vamos escrever essa equação aqui, né? sigma x, sigma x tudo em bloquinhos dois por dois. alfa y sigma y ao fazer a mesma coisa sigma z e a beta é a identidade aqui e menos a identidade aqui. E o V multiplica a matriz identidade, não tem matriz nenhuma. Então, quem que é o H em termos de blocos dois por dois? Olha, na diagonal eu só tenho a beta então, eu vou ter MC2 aqui e aqui embaixo menos MC2. E eu tenho o potencial que multiplica a identidade. então, todos esses caras são bloquinhos dois por dois. Fora da diagonal eu tenho alfa x px alfa y py alfa z pz então, eu vou ter aqui C alfa escalar T então, todos esses termos estão aqui na antidiagonal aqui e aqui. então, essa é a matriz do Hamiltoniano em blocos dois por dois. Então, o que que eu quero resolver? Eu quero resolver essa equação aqui H psi com dois por dois dois por dois igual a y então, essa é a primeira equação de quatro componentes só escrita de uma forma compacta em dois por dois. então, é isso que está feito aqui. Então, vamos lá vamos escrever essas equações explicitamente eu vou multiplicar essa linha por essa coluna igual a y então, eu tenho mc2 y 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 esse mc2 psi eu joguei para o outro lado. Então, isso aqui é a equação correspondente à primeira linha opa na segunda linha eu tenho a mesma coisa eu tenho esse vps2 está aqui esse menos mc2 psi 2 eu joguei para o outro lado como mais alfa escalar pps1 está aqui igual a y professor colocou um sigma no lugar do alfa ali embaixo não ah deixa eu ver aqui primeiro que aqui isso aqui é psi 2 esse cara aqui é psi 2 tem que ver c vezes alfa c vezes alfa aqui é alfa beleza isso ah deixa eu ver uma coisa só aqui isso é que uau deixa eu só ver o que eu fiz aqui isso ali é alfa isso aqui é alfa isso é que na verdade eu acho que acaba isso está certo são os alfas isso o alfa de certa forma está relacionado isso exato é que o alfa o alfa acaba sendo sigma mas ele é o sigma fora da diagonal ali seria melhor escrever o alfa aqui mesmo isso deixa eu ver aqui isso tá então a gente fica com esse par de equações que a gente tem que resolver então para psi 1 e psi 2 então o que a gente vai fazer primeiro eu vou chamar essa quantidade aqui ó de epsilon e menos mc2 e eu vou resolver então qual que é a ideia eu quero resolver por elétron né que é o psi 1 é a partícula a antipartícula eu não estou tão interessado nela como enquanto então o que eu vou fazer eu vou pegar essa equação aqui de baixo isolar o psi 2 em termos de psi 1 e substituir na de cima vou resolver o sistema de equações então eu quero saber por que eu estou usando sigma aqui e não alfa deixa eu só me lembrar por que que eu estou fazendo isso aqui deixa eu só olhar por que que eu substituí esses caras diretamente por será que tem a ver com o produto da matriz só sobre o mínimo então sigma sigma p eu estou usando vamos ver vamos ver isso aqui para a gente ficar é deixa eu vamos ver aqui onde é que estão as matrizes alfa estão aqui né então alfa escalar p vai ficar né vamos ficar isso aqui para o px isso para o py isso para o pz vai ficar uma matriz 2 por 2 mas o sigma escalar p vai aparecer aqui né sigma escalar p sigma escalar p 0 ah deixa eu ver ah não está certo ali é sigma mesmo olha só deixa eu vamos ver aqui aqui isso aqui está certinho os caras p alfa são esses caras aqui beta agora você vê eu estou escrevendo isso aqui em termos de blocos 2 por 2 né então vamos olhar de novo na diagonal eu só usei o beta né então mc2 menos mc2 e o v que está aqui fora da diagonal eu tenho sigma já eu já estou substituindo o alfa por sigma então esse quando eu escrevo aqui né eu estou usando ó sigma x sigma y sigma z eu já estou substituindo a matriz alfa então não entrou nada aqui zero e o que entra fora da diagonal são os sigmas né então vai entrar sigma x px mais sigma y pz mais sigma z pz que é um sigma escalar p nessa posição fora da diagonal tá então já me livrei do alfa eu já substituí o alfa por blocos 2 por 2 e o bloco 2 por 2 fora da diagonal é o sigma tá então aqui de fato já é o sigma que eu estou substituindo tudo bem tá então eu estou trocando o alfa pelos seus bloquinhos e o bloquinho que está aqui é o bloquinho do sigma de fato que aparece então aqui aqui é aqui que está aqui é sigma eu vou corrigir depois e aqui estava certo aqui é só aqui que é psi 2 que eu esqueci tá então o que o que eu vou fazer é resolver essa equação aqui ó eu vou pegar é e isolar o psi 2 então eu vou passar deixa eu ver como é que eu fiz aqui aqui eu vou pegar essa equação deixa eu abrir aqui pra gente resolver essa equação ou eu vou resolver aqui mesmo então vamos pegar a equação de baixo ó v psi 2 mais c sigma escalar que psi 1 igual então esse e eu vou substituir por epsilon mais mc2 vai ficar mais 2 mc2 psi 2 agora eu junto esses dois termos escrevo c sigma escalar p psi 1 igual a epsilon 2mc2 menos v psi 2 e agora jogo esse cara pro outro lado então como que eu faço isso isso aqui é um operador né então eu jogo ele a menos 1 pro outro lado multiplicando o sigma escalar p psi tá então com isso eu tiro o psi 2 em termos do psi 1 e eu posso jogar essa solução aqui ó então a equação pro psi 1 eu isolo né eu fico uma equação só pro psi 1 que é uma equação exata ainda nesse ponto tá então isso aqui é uma equação ainda relativística exata não tem aproximação nenhuma eu simplesmente substituí uma na outra e eu tenho uma equação aqui pro espinor do elétron e a questão agora é vamos fazer umas aproximações aqui vamos cozinhar um pouquinho essa equação pra gente extrair daqui o limite não relativístico tá então agora a gente vai fazer um pouco de conta vamos ver se a gente consegue acompanhar isso aqui no direito então olha só então esse cara que tá aqui eu vou fazer o seguinte você vê que eu tenho um c aqui outro c aqui então eu tenho um c ao quadrado esse termo que tá aqui em cima eu tenho embaixo opa então eu tenho c ao quadrado embaixo eu tenho y mais 2mc2 menos v e eu vou aproximar esse termo então qual que é a aproximação a aproximação é dizer que mc quadrado é muito maior que as energias típicas então a massa de repouso energia de repouso é grande esse é o limite não relativístico então o que eu vou fazer coloco esse 2mc2 em evidência aqui no numerador e escrevo esse termo então como 1 mais y menos v dividido por 2mc2 tá então por enquanto não fiz nada só pus o 2mc2 em evidência para explicitar o termo grande então esse c2 aqui cancela sobrar 1 sobre 2m e 1 sobre uma coisa pequena 1 sobre 1 mais x é 1 menos x em primeira ordem então esse denominador sobe fica 1 menos y menos v sobre 2mc2 então no limite onde 2mc2 é muito grande eu poderia jogar isso fora e daria só 1 sobre 2m mas eu vou manter essa correção em primeira ordem tá então eu vou colocar essa aproximação aqui ó então eu tenho o vpc1 tá aqui o que eu tinha antes então o que eu o que eu aproximei foi esse c2 com esse cara aqui então eu tenho ainda um sigma escalar p de um lado um sigma escalar ppc1 do outro tá aqui ó sigma escalar p sigma escalar ppc1 então aqui no meio fica 1 sobre 2m e essa quantidade que eu aproximei tá então é estamos chegando lá então estamos chegando eu é assim eu acho esse cálculo ele é um pouco longo ele é cheio de detalhes mas é interessante porque a gente vai ver emergir daqui a equação não relativística e todas as correções e estrutura fina de hidroger então é só ter um pouquinho mais de paciência que a gente está chegando tudo bem então deixa eu deixa eu repassar até esse ponto só pra gente não não se perder então tá aqui ó eu tô equação relativística com potencial central então eu tô escrevendo essa equação em termos de blocos dois por dois então alfa escalar t que vira esses caras na fora da diagonal o beta mc2 que tá aqui o potencial psi 1 psi 2 então escreve as equações resolve a segunda e substitui na primeira o próximo passo então até aqui tá tudo exato é expandir aquele termo complicado em primeira ordem só de correção então vamos lá então como é que a gente prossegue daqui então aqui tem uma parte da conta que é um pouco mais chata mas que basicamente vai levar a gente ao resultado final então você vê o que eu tenho aqui é um sigma escala p um certo operador e outro sigma escala p então essa aproximação onde eu vou supor que as energias da partícula então você vê quem que é esse exo ele é a energia da partícula menos a energia de repouso então exo menos v é algo que tem a ver com a energia da partícula e a energia potencial eu tô supondo que isso aqui é bem menor que mc quadrada então isso aqui seria o limite não relativístico outro limite extremo seria eu jogar fora completamente isso aqui se eu jogar vamos fazer esse exercício só pra ver o que acontece imagina que eu simplesmente jogo fora esse cara totalmente tá isso aqui é bem menor que mc quadrada eu vou desprezar totalmente qual que vai ficar a minha equação é que eu quero ir um pouco além disso eu quero manter correções relativísticas mas se eu não quiser manter olha só fica vpsi1 mais o que que eu tenho aqui 1 sobre 2m sigma escalar p sigma escalar p sigma escalar p então vou jogar isso aqui de forma t só 1 igual a y 5 essa equação eu vou usar uma relação aqui eu vou dar uma demonstração simplificada pra vocês que é essa daqui deixa eu escrever ela de uma forma mais geral sigma escalar a vezes sigma escalar b que é o cara que aparece aqui isso aqui é a escalar b mais i como que é deixa eu copiar aqui que eu tenho escrito e sigma a vetor b vou mostrar isso aqui pra vocês então nesse caso aqui a e p são iguais ao momento p certo t vetor p é zero porque é o mesmo vetor então isso aqui dá simplesmente t escalar p que é p ao quadrado então a equação ficaria p2 sobre 2m igual a e psi e essa é a equação de Scherer então se eu desprezar totalmente aqueles termos relativísticos eu recaio na equação de Scherer não relativística com energia a epsilon que é de fato a energia menos a energia de repouso no caso não relativístico a gente não leva em conta a energia de repouso então a gente vê que esse cara aqui ele é totalmente consistente com a equação de Scherer só que ele eu quero ir um pouco além eu quero manter correções de primeira ordem relativísticas para eu deduzir as correções relativísticas ao átomo hidrogênio então eu não vou desprezar totalmente você vê que essa expansão que eu fiz em primeira ordem teriam correções de ordem superior que aí eu vou jogar fora mas eu vou manter as correções em primeira ordem porque justamente a gente quer ver o que muda o que a gente ganha fazendo essa ginástica toda que a gente está fazendo será que a gente consegue obter termos que são pequenos que podem ser tratados perturbativamente mas que vão dar para a gente correções relativísticas não é a solução exata mas são correções relativísticas a essa equação tudo bem? está um pouco mais claro? então beleza então vamos fazer então o que eu vou fazer é em vez de manter só o 1 eu vou levar em conta esses caras também tá? e para isso essa equação aqui é importante eu vou então vou demonstrar essa igualdade vou demonstrar assim um jeito simplificado para a gente porque ela acaba sendo bem relevante aqui então olha só o que que é como é que eu calculo isso? sigma escalar A vezes sigma escalar B que é um cara que vai aparecer é o sigma sanduichado por essas coisas aqui então isso aqui é uma coisa complicada porque eu tenho vários termos aqui eu tenho aqui sigma X AX sigma Y AY são nove termos né? sigma Z AZ mesma coisa aqui sigma Y BY sigma Z BZ então vamos vamos calcular todos esses caras aqui então primeiro eu vou pegar os termos diretos sigma X com sigma X com sigma X sigma Y com sigma Y sigma Z com sigma Z esses três termos primeiro então o que que eu sei? o quadrado das matrizes de Paul é sempre igual a 1 então esse com esse dá sigma X ao quadrado que é 1 então dá AX BX sigma Y ao quadrado também é 1 sigma Z ao quadrado também é 1 então esses termos diretos dão esse resultado aqui a escalar B muito bem vamos pegar os termos cruzados agora eu vou pegar os termos envolvendo X e Y então sigma X com sigma Y AX BY mais esse aqui sigma Y são sigma X AY BX vão ter três termos desse tipo X com Z e depois Y com Z vamos nos concentrar num deles que já vai dar para ver a resposta então sigma X sigma Y quem que é? sigma X é esse cara aqui sigma Y é esse aqui então se a gente fizer o produto dá I zero zero menos I isso aqui é I sigma Z se eu fizer o contrário que é o que está lá zero um um zero vai dar menos I zero zero I que é menos I sigma Z então você vê que esses termos aqui dessa segunda linha eles vão ficar igual a I sigma Z AX BY E esse aqui vai trocar o sinal menos I BX esse produto aqui a gente pode reconhecer como a componente Z do produto vetorial de A com B então você vê isso aqui da I sigma Z componente Z os outros termos que faltam vão dar I sigma Y componente Y do produto escalar e assim por diante então aquele produto todo acaba ficando A escalar B mais I sigma escalar A vetor B então essa é uma relação importante que as matrizes de Pauli satisfaz então vamos lá então vamos usar essa relação para simplificar a nossa relação então olha só o que eu tenho que simplificar eu tenho tem uma complicação aqui que já vai ficar clara então esse cara que eu quero calcular ele é assim ele é sigma escalar B aqui no meio eu tenho 1 eu tenho esse primeiro termo aqui que é menos Y sobre 2Mc2 e eu tenho o segundo termo que é V sobre 2Mc2 sigma escalar B certo então esses dois aqui são constantes então eles saem aqui da para fora sigma P sigma P dá um P quadrado então vai ficar 1 menos Y sobre 2Mc2 P ao quadrado no entanto o segundo termo é mais complicado porque tem um potencial aqui isso aqui é um potencial de R e o P é menos H cortado gradiente então esse operador P ele deriva o V então o cálculo desse termo aqui é um pouco mais complicado então vamos ver como é que a gente faz o que a gente faz com ele então sigma P sigma P é só P quadrado porque P vetor P é zero quando eu tenho um potencial no meio o que acontece eu tenho que aplicar o operador P no potencial então você vê então você vê esse aqui é um gradiente ele vai aplicar no potencial P certo então isso aqui eu posso escrever como sigma escalar P aplicado em V vezes sigma escalar P então essa é a complicação de eu ter um operador aqui no meio P é um operador então vamos ver como é que a gente abre esse cara então esse sigma escalar P está aqui não estou fazendo nada com ele esse sigma está aqui olhando aí eu tenho um P aplicado em em V então o que é isso aqui é menos IH cortado gradiente que eu vou aplicar em V e depois tem coisas aqui na frente vai ter uma função de onda vai ter um monte de outras coisas aqui então primeiro eu tenho que fazer a regra da cadeira então isso aqui é menos IH cortado gradiente de V vezes todo o resto menos IH cortado V gradiente de todo o resto certo então o gradiente vai atuar tanto no V quanto em tudo que estiver para frente então primeiro esse termo que está aqui menos IH cortado gradiente de V e o termo onde o V fica olhando e menos IH cortado gradiente é o P que vai atuar no que está ali para frente a regra da cadeia aplicada aqui então aparecem dois termos aqui por causa do operador gradiente então esse primeiro termo que apareceu o V já está à direita do potencial à direita do operador P então ele não o P não atua mais nele então agora sigma P com sigma P dá um P ao quadrado esse aqui e o outro termo eu vou deixar ele aqui por enquanto menos IH menos IH cortado está aqui na frente gradiente de V deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui deixa eu fazer isso aqui com um pouco mais de detalhe então esse primeiro termo está aqui o potencial tira para fora sigma P com sigma P da P quadrada o próximo termo menos IH cortado gradiente então o que sobrou sigma escalar gradiente de V sigma escalar P e agora eu tenho uma situação desse tipo sigma A sigma B onde o A é gradiente e o B é P então qual que é o resultado disso IH cortado então é gradiente de V escalar P certo que é o A escalar P mais I sigma escalar o produto vetorial desses caras de gradiente de V com P então quando eu faço essa separação aparece um termo desse tipo aqui no meu programa essa é a parte complicada da conta então você vê aquele termo que a gente está tentando manter uma correção o 1 dá o P2 o Epsilon sobre 2M C2 é constante então dá o outro P2 o termo do V é o mais complicado então eu tenho mais 1 sobre 2M C2 e aparece todos esses caras aqui VP2 menos IH cortado então A escalar B que é gradiente escalar P mais I sigma gradiente vetor P então esses caras aqui são correções importantes que seguem dessa dessa álgebra aqui ficou confusa essa conta aqui é daqui que surgem as correções e talvez seja importante ficar claro isso aqui a complicação aparece porque eu tenho um potencial V de R e o P está atuando em V então é um operador gradiente que atua em tudo que está aqui na frente então uma hora ele deriva o V uma hora o V passa e ele deriva o resto então o V passa e o operador gradiente fica na frente ou ele deriva o próprio potencial então aparecem dois termos aqui esse quando o V passa dá um P2 e quando eu fico gradiente dá um termo mais complicado porque fica sigma escalar gradiente sigma escalar P aí eu tenho que abrir o produto de acordo com a regra muito confuso muito complicado essa passagem é um pouco chata a conta porque tem dois passos o primeiro passo é entender essa expressão aqui o segundo passo é perceber que o P que está aqui ele é um operador ele é menos IH cortado gradiente então quando você tem um V aqui no meio é é isso você tem um é como você é tipo um problema de computação você tem aqui menos IH cortado gradiente que é esse P e esse gradiente vai atuar em tudo que está na direita então tem o potencial tem esse sigma escalar P e tem o psi 1 aqui multiplicando então tem um monte de coisa aqui então uma hora ele atua no V é regra da cadeia outra hora o V vai para frente ele atua no psi então isso que gera esses dois termos quando ele vai atuar no resto ele passou para frente aqui está o gradiente que vai atuar no resto o V ficou para trás ou ele atua no V então é isso que gera esses dois termos e dá origem a toda essa complicação que está aqui não então a forma que se é um gradiente é o gradiente em cada componente então aqui então esse que é esse sigma escalar P que aparece aqui ele é uma matriz então sigma escalar P vamos pegar por exemplo sigma x px mais o resto sigma x px é isso aqui é 0 px px 0 que é 0 que é 0 menos ih cortado ddx menos ih cortado ddx 0 então quando você for aplicar isso aqui num espinor vai ter aqui φ1 φ2 então o resultado disso aqui vai ser menos ih cortado df2 dx menos ih menos ih cortado df1 dx então ali essas coisas todas vão entrando ali dentro das matrizes é confuso né é uma coisa que a gente não está muito acostumado né lidar com essa coisa matricial então assim resumindo né aqueles termos de correção que a gente encontrou então tem o termo do 1 que é o p2 que vai dar o p2 sobre 2m não relativista e tem todos esses caras aqui que aparecem na correção então aqui substitui tudo um então aqui ó esse aqui p2 sobre 2m mais o v x1 igual a y x1 seria a equação não relativista todo o resto então a gente põe em evidência esse 2m c2 com 4m2 c2 eu vou colocar o sinal de menos também em evidência então fica y menos v vezes p ao quadrado tem o termo do gradiente e tem o termo do produto vetorial essas são as correções relativísticas então já estou terminando eu vou só dar uma rearranjada nesses caras aqui pra gente ver que caras que eles ficam mais de uma forma mais convencional então vamos olhar primeiro para esse termo y menos v vezes p2 em ordem zero a equação é p2 sobre 2m mais v igual a y x1 eu posso reescrever isso aqui assim y menos v é p2 sobre 2m certo então y menos v vezes p ao quadrado é p à quarta sobre 2m então esse termo que está aqui eu posso substituir em primeira ordem por p à quarta sobre 2m já que y menos v é p2 sobre 2m em primeira ordem então esse daqui eu posso substituir por p à quarta sobre 2m então essa primeira correção vai dar um p à quarta sobre 8m3c2 já vou reescrever de novo lá pra frente o termo os outros termos então v é o potencial potencial central pra gente não v de r então gradiente de v que aparece tanto aqui quanto aqui eu posso escrever dessa forma dv dr na direção radial tá então um dos termos que aparecem lá é gradiente de v escalar p certo então vamos ver a cara desse termo gradiente de v escalar p então gradiente é ddr na direção radial e o p se eu escrevesse aqui em coordenadas esféricas fica só um ddr faltou um ih cortado aqui né um ih cortado menos ih cortado ddr esqueci de colocar aqui menos ih cortado ddr então só pega a componente radial que é o produto escalar e por outro lado então gradiente escalar p fica menos ih cortado então esse termo aqui vai ficar menos ih cortado dv ddr 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 e eu tenho esse outro cara ainda aqui ó gradiente de v vetor p gradiente de v vetor p então gradiente de v ddr na direção radial então vou escrever como um sobre r e vetor r o versor eu vou escrever como r dividido por r vetor p l vetor p l vetor p é o momento angular é l certo e ih cortado sobre dois matriz de paulia é o nosso operador de spin então aqui fica um sobre r dv ddr momento angular esse sigma aqui vai virar operador de spin vai ficar operador de spin a menos de um h cortado então aqui vai aparecer um L escalar s que é o acoplamento spin órbita aqui vai aparecer esse termo com a derivada e aqui vai aparecer um termo em p a quarta então quando a gente coloca esses caras todos juntos aqui aparece o termo em p a quarta aqui o termo de acoplamento spin órbita L escalar s que é o sigma escalar o gradiente de v vetor p e aqui aquele termo que tem a derivada ddr então esses termos aqui são as correções relativísticas ao átomo de hidrogênio e eles são chamados de termos de estrutura fina cada um tem um nome esse aqui é chamado de termo cinético eu vou na aula que vem eu vou interpretar cada um desses termos e mostrar fisicamente como que eles aparecem dá para entender um pouquinho melhor mas eles são correções então em primeira ordem da equação de Dirac então mantendo uma correção não jogando tudo fora mantendo primeira ordem na correção relativista então são três termos que tem nessa forma a última simplificação que eu queria fazer para vocês é esse termo de Darwin esse termo de Darwin em geral ele é escrito de uma forma um pouco diferente eu só vou fazer isso aqui bem rápido e vou terminar você vê que quando a gente tem se a gente for calcular a teoria de perturbação a variação na correção da energia é o valor esperado da perturbação na função de onda se for não degenerado ou se for degenerado é a matriz associada aqui nesse caso o termo de Darwin como o potencial é menos E2 sobre R você vê que esse cara aqui dvdr ele fica e quadrado sobre R2 então vai ficar um H2 E2 sobre 4 MC2 R2 onde é que ele está? ah não aqui eu não substituí aqui na tal dvdr deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui ah tá então deixa eu voltar um pouquinho só olha só o termo de Darwin é isso aqui é um dvdr e um ddr então como é que eu calculo a correção em primeira ordem? eu substituo faço o sanduíche aqui da função de onda então eu vou ter o psi estrela e o w aplicado em psi então como o w tem um ddr eu vou derivar a função de onda em relação a R certo? então a função de onda é um yln e uma parte radial de R aqui então como tem um ddr esse cara vai ser derivado em relação a R então tá aqui isso aqui é a derivada do psi esse aqui é o psi estrela o R é real então não preciso colocar o estrela psi estrela ddr aplicado em psi esse aqui é uma parte do termo de Darwin e o módulo quadrado do harmônico que tá aqui então isso aqui é como a gente calcularia a correção em primeira ordem então o dvdr agora sim você vê v é menos e2 sobre r dvdr é e quadrado sobre r ao quadrado então o r quadrado mata esse cara aqui aqui com e ao quadrado h2 com 4mc2 r dr dr isso aqui é uma derivada total né eu posso escrever como isso aqui como ddr dr ao quadrado que dá 2r dr dr então só corrijo com um meio aqui e finalmente como é uma derivada total integrada isso é o próprio integrando calculado entre 0 e infinito no infinito dá 0 no 0 eu tenho que calcular e esse é o resultado da correção do termo de darvin ele é o valor o que acaba acontecendo é que você precisa calcular o valor da função de onda em 0 tá por causa desse formato dele então dá pra substituir aquele termo de darvin com a derivada e tudo mais com uma função dela que tá calculada na origem porque no final das contas esse é o efeito que ele tem é calcular a função de onda módulo quadrado na origem tá então isso aqui é uma é um detalhe só uma outra maneira de escrever o termo de darvin que é mais prática em muitos em muitos casos tá então fazendo essa última correção esses aqui são os os termos de correção de estrutura fina no hidrogerino é eu vou parar por aqui hoje porque já tá realmente bem bem extenso eu só vou fazer uma super revisão rápida antes de fechar pra gente limpar esses detalhes e ver o caminho que a gente fez até aqui na aula que vem eu dou uma retomada vou interpretar esses caras e aí que vai falar das correções de estrutura hiperfina que é incluir o espinto próton na jogada tá então eu ia fazer uma pergunta bem simples ali naquele termo de acoplamento spin-orbita o 1 sobre r vem porque você colocou as coordenadas esféricas não é? isso ele vem daqui vamos ver aqui então a gente tinha esse termo aqui esse aqui que vai vir o acoplamento spin-orbita então a gente tem deixa eu fazer aqui de novo IH cortado só o que está dentro do parênteses ali né IH cortado com esse outro I dá um menos é sigma escalar então gradiente de V vetor P então o V ele é radial então gradiente de V é Tvdr na direção radial e esse versor aqui eu vou escrever como 1 sobre r e o vetor tá então substituo o versor por vetor dividido pela norma então aqui dentro daqui daqui que vem 1 sobre r então fica dvdr r vetor P então aqui fica o momento angular o sigma então a gente multiplica por 2 aqui e divide por 2 isso aqui é o operador de spin então isso aqui vai ficar menos 2 sobre r dvdr então isso aqui é o S escalário e aí tem que juntar com esse pedaço aqui então vai ficar mais e vai ficar um meio se eu não errei na ponta aqui isso então é isso ele vem pelo fato de que então eu estou assumindo que o meu potencial é central então só depende r então o gradiente está na direção radial e daí que vem obrigado de nada então qual que foi bem rapidinho para terminar qual que foi a história aqui tirando um pouco de contas então a equação de dígica como potencial central a gente escreve essa equação em termos de blocos dois por dois ela é uma equação quatro por quatro então a gente escreve que si um é o espinor do elétron e si dois é o espinor do pósito então a gente escreve essas equações explicitamente então isso aqui é um par de equações cada equação na verdade é um outro par de equações porque isso aqui é uma equação matricial a componente é mais e a componente é menos pega a equação de baixo para o pósito e resolve ela escreve si dois em termos de si um e joga na equação de cima então tem uma equação aqui para o espinor do elétron que é totalmente exata e aí a gente pega esse cara complicado que está aqui e começa a aproximar então expande aquela aquela termo complicado mantendo correções só de primeira ordem em 1 sobre mc quadrado e substituir e volta na equação e a complicação que aparece é que esse termo tão complicado está sanduichado por sigma escalar p de cada lado e esse sanduíche de sigma escalar p ele é chato de trabalhar então a gente tem essa relação genérica sigma escalar a com sigma escalar b e a gente começa a aplicar ela em cada um desses termos do sanduíche então o 1 é a igual a p b igual a p da p quadrado edson sobre 2mc2 é uma constante então sai continua sigma escalar p sigma escalar p que é outro p quadrado mas o termo com potencial é mais chato o termo com potencial o p é um gradiente ele atua nesse potencial ou ele passa reto é o é o famoso derivado de um produto então quando ele passa reto dá o termo em p quadrado de novo mas quando ele deriva o potencial fica um gradiente e a gente fica que o a fica o gradiente de v e o b vira p então a gente tem o gradiente escalar p e o sigma gradiente vetor p só aparecem esses termos todos então que vão dar origem essas correções que a gente tem aqui daí a questão de dar uma simplificada então o termo de epsilon menos v a gente aproxima para o p2 sobre 2m os termos de gradiente a gente usa o fato de ter um potencial central e vê que começa a aparecer um termo de dvdr e ddr e um termo do tipo spin órbita e finalmente esse último termo isso não é necessário fazer isso mas é comum que se faça isso a gente mostra que o efeito dele é equivalente ao calcular o valor da função de onda na origem então é dá para substituir por potencial de coulomb por uma delta nr igual a zero que é muito mais fácil de calcular ser marcas integrais e calculamos então no final de contas as correções relativísticas em primeira ordem produzem três tipos de termo esse termo que é chamado de termo cinético a gente vai ver a origem desses nomes depois amanhã quarta-feira um termo que acopla spin e momento angular orbital e esse termo de darvin que depende do valor da função de onda na origem então eu vou parar por aqui e na aula que vem eu faço um pequeno resumo disso interpreto esses termos vê a ordem de grandeza deles e já fala sobre as correções devido ao spin do próton que são chamadas de correções de estrutura hiperfina do hidrogênio e aí na semana que vem a gente vai fazer teoria de perturbação usual e ver que isso faz uns níveis de energia usando os métodos que a gente já desenvolveu certo então acho que é isso por hoje é um que é isso que é isso Obrigado.